Oi, gente! Voltei aqui para o meu sofá para conversar um pouquinho com vocês. Como é que vocês estão, hein? Chegamos ao 11º episódio do Dica Lunar, só que dessa vez eu vou fazer diferente. Nós começamos esse projeto aqui com vocês de uma forma bem despretensiosa, até porque ele tinha outro formato, como eu contei lá no primeiro episódio. E aí, por conta de tudo isso que estamos vivendo, resolvemos adaptar esse projeto a esse contexto aqui e está sendo muito bacana. Só que eu acho que a gente precisa interagir um pouco mais. A gente deu uma base de 10 episódios tratando do autoconhecimento, despertar da consciência, de questões que afetam a gente enquanto indivíduo, enquanto ser humano, enquanto seres humanos com propósito aqui na Terra, questões que trazem a nossa angústia, nossos medos. E aí eu pensei o seguinte, nesse episódio, ao invés de trazê-lo uma dica, elucidou algum tema, eu vou trazer três documentários para que ajudem vocês, ajudem a mim também, a despertar, a entender melhor esse processo. Mas antes de dar essas dicas para vocês, esses três documentários excelentes, que estão disponíveis no YouTube, então não tem problema, vocês têm disponibilidade no YouTube para poder assistir, tem um pouquinho de tempo, tira, tenta pensar um pouquinho o que é que esse conteúdo vai trazer, para depois a gente bater um papo. Então, o que é que eu pensei? O que é que nossa equipe vem pensando? Que tal a gente trazer lives semanais com profissionais dessa área? Terapeuta, psicoterapeutas, psicólogos, terapeutas integrativos, pessoas que trabalham nessa área do autoconhecimento. Para a gente tentar elucidar as dúvidas, as questões. O que é que vocês acham? Conta para a gente o que é que vocês acham, que é muito importante. Aí a gente vai trazer melhor o conteúdo para vocês e poder ajudar vocês também melhor nesse desafio que é o autoconhecimento e que está no caminho de todos nós e que temos que buscar. Bom, o primeiro documentário que eu vou indicar para vocês é Você Pode Curar Sua Vida, baseado no livro Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay. Gente, esse documentário é excelente. Lembre-se, eu assisti faz uns dois anos. Recentemente eu assisti de novo, porque é sempre bom. A gente muda todo dia. Então, todo dia a gente, a mensagem traz algo de novo para a gente. Então, é muito bom. Eu sugiro que vocês assistam. Meditem um pouquinho no que o conteúdo vai trazer, documentário. Tenta perceber, porque ele vai trazer várias coisas que a gente faz todos os dias. Tá bom? Bom, vamos para o segundo. O segundo documentário é O Efeito Sombra. O Efeito Sombra, de Debbie Ford. Esse documentário, gente, ele é sensacional. Por quê? Ele vem trazer... Eu vou ler aqui um pouquinho, tá? Combinando a sabedoria de três especialistas na área de autoajuda e espiritualidade, O Efeito Sombra é um guia prático e profundo para a descoberta dos dons do nosso lado obscuro. De acordo com os autores, ao descobrimos o que temos andando a escolher, libertamos-nos das amarras do passado e somos conduzidos a uma jornada para a plenitude. Deixamos de viver uma meia vida e somos capazes de alcançar os nossos sonhos e recuperar a felicidade, que é nossa, de direito e nada. Então, eu não tratei ainda nenhum tema sobre nossas sombras, sobre os nossos lados obscuros, mas não é nada de temeroso, tá bom? É algo que a gente tem que apoiar, aceitar e entender que é um processo que a gente tem. Gente, isso aqui é som, a gente é vida real, é som de obra, aqui onde eu moro, então não levo em consideração esse barulho se vocês tiverem conseguido ouvir. Esse é o segundo documentário que eu estou sugerindo para vocês, o Efeito Sombra, é muito bom. Assistir também com muita atenção, anotar coisas que vocês queiram anotar também, que é importante, a anotação traz sempre algo a gente rememorar, escrever, sempre é bom, tá? Vamos para o terceiro documentário. O terceiro documentário que eu vou indicar para vocês. É um documentário também muito excelente, chamado A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Esse documentário, ele diz que são as suas crenças, as nossas crenças, que definem e moldam seu destino, sua genética e o seu DNA. Ele recomenda o uso de processos e terapias integrativas para a gente desbloquear, para a gente acessar essas crenças que são tão limitantes nas nossas vidas, alterar, virar a chave e tudo fluir. Então, A Biologia da Crença é um documentário sensacional. Temos, gente, à disposição, materiais incríveis na internet que podem nos ajudar nesse momento de angústia, nesse momento que estamos vivendo, que estamos em casa, com mais tempo para mergulhar nesse processo, porque a nossa rotina ir na rua, na correria, no trabalho, quando a gente volta, a gente volta esgotado. Não que em casa a gente não esteja tendo muito trabalho, porque o trabalho de casa, trabalhar de casa e o trabalho de casa demanda muito tempo, desgaste físico e psicológico muito grande, mas é muito bom a gente tirar esse tempinho para a gente, respirar, como eu disse no vídeo, oito, respirar, silenciar a mente, meditar um pouco, se conectar com a gente e buscar a nossa evolução, a nossa melhora, que é o nosso maior propósito, tá? Então, aguardo a resposta de vocês quanto à questão da live, o que vocês acham, para a gente continuar o nosso trabalho da melhor forma possível. Espero que eu esteja ajudando, que a TV Uneb esteja ajudando muito vocês nesse processo. Já são quase três meses, que a gente está dentro de casa, trabalhando, estudando, para trazer conteúdos maravilhosos para vocês. E é isso, gente, vocês são muito importantes para a gente. E sem vocês, aqui com a gente, interagindo, trazendo suas dúvidas, pedindo ajuda, é o nosso maior propósito de trabalho aqui na TV, é esse, tá bom? Um grande abraço, até semana que vem, e bons documentários para vocês. é o nosso maior propósito E aí, o nosso maior propósito fazer, e o nosso maior propósito pode ser capaz, Obrigado.